Gente, muito obrigado pelos 809 inscritos. Sério, gente, muito obrigado. Esse é o especial, estão quase chegando a mil inscritos. Falta muito pouco, falta, é, falta muito pouco pra gente chegar em mil, né? Meu sonho é chegar em mil inscritos, então muito obrigado, gente, por se inscrever no meu canal. Muito obrigado por gostarem dos meus vídeos e tal, agradeço muito. Então é isso, tchau.